A vacina é aliada no combate ao Covid-19, porque aumenta a imunidade das pessoas. Em Pato Branco, e para evitar aglomerações nas unidades de saúde, o município instalou postos móveis ao ar livre para vacinar as pessoas acima dos 60 anos. As filas começaram logo que o esquema de vacinação aqui no mercado do produtor começou às 8 horas da manhã desta segunda-feira. Este tipo de trabalho continuará sendo realizado pela Secretaria Municipal de Saúde enquanto houver demanda. E o horário de vacinação aqui será das 8 da manhã às 17 horas, sem intervalo para o almoço. Os profissionais estão devidamente munidos dos equipamentos de segurança, como máscaras e luvas. Após a verificação da carteira de vacinação, o idoso é vacinado sem sair do carro. Aqui nós temos três equipes que estão atuando nos veículos, verificando se a pessoa que está buscando a vacinação tem a idade preconizada pela campanha e estamos realizando a administração do imuno. É o melhor a ser feito agora ao ar livre, inclusive o idoso nem desce do carro. Exato. Nós temos várias estratégias no município, uma delas é essa. O momento é justamente buscar essas alternativas que dão uma segurança ainda maior. Justamente. Nós precisamos considerar todas as medidas preventivas que todos já estão sabendo.